Não tens motivos pra falar de mim, sei que foi todo mundo te amar, ah sim, só fiz ter Perder, é nem bom lembrar, se tudo acabou, eu te dei do rio pra disfarçar, por entre as folhas Fala com o sol, é um novo dia, eu vejo o céu azul, não vou mais sofrer, nem vou mais chorar, Se acabou, é porque tinha que acabar, se acabou, é porque tinha que acabar Minha lucidez, não perdi uma vez, por uma razão, que era de aceitar, sem querer escutar Ah, só deste amor, não vou me abater, vou voltar a mais, como as borboletas, eu tô no ar Como o ronchal, segue o meu cantar, como o carretel, a desenrolar, se acabou, é porque tinha que acabar, se acabou, é porque tinha que acabar Não tens motivos pra falar de mim, sei que foi todo mundo te amar, ah sim, só fiz ter Perder, é porque tinha que acabar, se acabou, é porque tinha que acabar Não tens motivos pra disfarçar, por entre as folhas, por entre as folhas, por um sol, é um novo dia, eu vejo o céu azul, não vou mais sofrer, nem vou mais chorar, se acabou, é porque tinha que acabar Se acabou, é porque tinha que acabar Minha lucidez, não perdi uma vez, por uma razão, que era de aceitar, sem querer escutar A força deste amor, não vou me abater, vou voltar a mais, como as borboletas, eu tô no ar Como o ronchal, segue o meu cantar, como o carretel, a desenrolar, se acabou, é porque tinha que acabar Se acabou, é porque tinha que acabar Se acabou, é porque tinha que acabar Pois é, se acabou, é porque tinha que acabar Se acabou, é porque tinha que acabar Se acabou, é porque tinha que acabar